Essa daqui ou essa daqui? Daria certo pra mim uma PC dessa aqui, né? É... E aí, galera! Beleza! Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou comprar a minha primeira Airsoft. Mano, eu tô numa loja aqui da minha cidade que tem muita coisa de Airsoft e eu vim pra escolher uma, porque eu quero fazer alguns vídeos de Airsoft, eu quero mudar algumas coisas no canal esse ano e eu sinto que eu vou precisar de um Airsoft, tá ligado? E por isso eu vim aqui nessa loja pra gente escolher uma. Olha o tanto! Nossa! Tá meio difícil aqui, hein, pra escolher, hein? Olha aí! Nossa, parma! Essa aqui? Uma K47, essa aqui? Olha que louca! Rapaziada, meio difícil escolher aqui, mano, porque tem um monte, tá ligado? Tem um monte mesmo! Tem até colete aí! Tô já com a... Você vai precisar de um grande, amigo! Não cabe? Será que cabe? Tenta colocar aí, vamos ver! Só na tetinha! Coloca aí, vê se cabe! Eu quero saber como que tô antes aqui! Hã? Não consegue, não? Aí, 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 aí! Vai, gordinho! Eita, alô! Você é gordo, cara! Vamos ver se ele me serve! Como que vai aqui? Eu acho que tem que desaprolar! Qual que é o lado da frente? Não dá pra saber, né, meu? Nossa! Tá parecendo que tá difícil aí também, amigão? Eu acho que eu comi demais! É verdade! Mas agora é sério, rapaziada! Eu tô aqui, porque eu quero comprar minha primeira Airsoft, tá ligado? Porque eu tô com algumas ideias em mim, em mente, sabe? Eu vi que a gente andou fazendo aí pegadinha, né? Mas sempre teve falta, né, Eduardo? De uma Airsoft, né? Vixe, verdade! Mas chega acelerando, tá ligado? E Airsoft, eu acho que ia ser muito legal! E dá pra fazer várias outras coisas também, isso aqui, mano! Tem muita Airsoft aqui, e eu tô meio perdido! E aí, meu querido? Como que você chama? É Bruno! Bruno! Prazer, Mike! Ô, Bruno! Eu vim aqui hoje porque eu quero comprar minha primeira Airsoft, cara! Primeira? Eu nunca tive um Airsoft, e eu quero uma! Agora eu tô bem em dúvida aí! É agora que você... Não, vou pegar! Entre uma pistola, um revólver, um fuzil! Ó, um revólver chique aqui, ó! Que eu vou mostrar pra você, ó! Que é esse aqui? Esse aí, ó! 3, 5, 7! Eita, pipoco! Pô, é pesado, mano! É de metal, esse aqui? Metal! Aqui, ó! As capas são as vezes aqui, ó! É esse aqui, rapaziada? E aí, ó! As capas são as vezes aqui, ó! Tudo em metal também! Mas por que que é assim? É, daqui você coloca a bolinha do Airsoft aqui na ponta, você colocou ele ali, cara, o disparo é na hora! O que você tá tentando fazer aí, Eduardo? Eu tô querendo caber aqui dentro! Ele tá tentando entrar no colete! Eu vou até errar, né? Fico na academia! É, Gordinho! Não vai! Não dá, não cabe! Ó! Negócio aqui! Eita! É uma travinha isso aqui? Aqui, ó! Travinha, né? Ó! Aqui que vai as bolinhas! Que louco, mano! Que louco, ó! E aqui, ó! Vai lá, hein! E isso aqui, ela é carregada com o quê? Essa daqui, ó! Essa daqui, ó! É de CO2! Com o garrinho de CO2, ó! Que assim, essa aqui é a mesma pessoa, ó! Daqui ela já tá colocada tudo certinho! Você puxou ela aqui, ó! Ela já tem uns lugarzinhos que você colocou o cibinho! Nela, tudo certinho! Você puxa o troço! Aí, o que que eu vou... Tá com bolinha? Essa daí, ó! Ela tá sem bolinha, mas ela tá sem o garrinho! Você vai ver, eu tô com o garrinho! Eu achei que ia dar um pum! É de Airsoft, né, lança? De verdade, a pessoa! Pô, um negócio desse aqui, de verdade, é potente, velho! Então, aqui, eu tava... Esse aqui, o cilindrinho? Verdade! Esse é o garrinho dela! Ah, bem pequenininho, né? Bem legal, hein! Ô, mas dá pra dar disparo pra caramba, tem uma dessa daí! Um desse aqui? Verdade! E se eu pegar um grande, que eu pensei, tipo, no AK-47, tá ligado? Pensei, tipo, assim, numa dessa! Essa aqui é a AK-47, não é? É, essa ideia é a casinha, mas é um modelozinho menor, né? A Pet-Nats! Pode pegar aí! Pet-Nats, é essa? Vamos ver, aí, ó! Que tal? Nossa, essa aqui é doida, hein? Olha esse aqui, Eduardo! Qual mais que você tem parecida com ela, assim, que você acha que eu vou gostar? Uma AK-47, ó! A marrom! Parece a do CS mesmo! Essa aqui é a do CS, que eu joguei muito! Igualzinha do CS, é essa? Essa aqui é o monstro! Ó lá, mano, ó! Marromzona! O teu sistema aqui todo de regulagem do robaço! E ela é de gás? Essa daqui, ela é uma elétrica! Né, ó! O Magazine dele aí, ó! Chique, cara! Qual será que eu pego, hein, mano? Pô, essa daqui, top! Se quiser jogar um negócio assim, pegar uma precisão massa! O que que isso aí? Eu tô pronto pra guerra! Isso aí é de caça, não é? Isso aqui já tá no colete! Qual que é aquela ali que ele tá? Essa daí é uma carabina Nova Edione da Rossi! Chique essa daí também! Aquele é de verdade! Oi, aquela ali, ó! Chumbinho daquele lá! Ah, é de chumbinho, de chumbinho! Ah, tá! Vamos ver aqui, Eduardo! Minha pose, pra ser só... Oi, é! Tá legal assim? Tá massa! O que que você acha? Você acha que tem que ser essa ou a 357 ali, ó? Essa daqui ou essa daqui? Ah, eu acho que é a outra, hein? Tá! Fique! Acho que, mano, daria certo, tipo assim, uma pra mim, uma pose dessa aqui, né? É, dá pra você correr atrás dos caras, assim, na rua. Fazer ali dentro da minha mina, feio! Ah, não... Dava merda rapidinho, hein? Dava! Dava! Você lembra aquela vez, quando eu jogava CS Goal? Hum! Olha aqui a arma dela, aqui, ó! E ela ferrira, Bruno? Ferrira, funcional, tem a primeira dela de longe, viu? Você é nervosa, velho! Oi, velho! Não! Não! Mano, papi! Parece uma arma de verdade! É, filho! Olha aqui, né, gente? Você tá achando que eu tô usando? Mano, pega essa aí! Mira! Usa a mira dela! Usa a mira dela! Não, mira pra lá, ó! Mira pra longe, assim! Mira pra longe lá! Nossa, mano! Dá pra ver certinho, velho! Mas será que a precisão é certa? Então, boa, certo! Então, mas... Essa daí é quase uns 50 metros pra mais! 50 metros de precisão? Chique! O negócio é o seguinte aqui, ó! Eu já tô entrando numa confusão mental! Sabe por quê? Porque eu vim pra fazer o vídeo comprando minha primeira Airsoft! Só que agora eu tô na dúvida, tá ligado? E não dá pra comprar as três! Não dá pra comprar essa que o Eduardo tá na mão! Não dá pra comprar essa daqui! Não dá pra comprar essa daqui também! Olha lá, ó! Tem até as muniçãozinhas ali, ó! Não dá pra comprar essa! Eu só posso comprar uma! Só uma! Rapaz, eu acho que a sua cara é essa daqui, mano! A K-Gunet 7? Se a galera gostar demais! Oi, Eduardo! Mas eu gostei dessa, mano! A mira dela não tem igual! Mas... Como que essa aí atira, Bruno? Ela atira seguido? Ou ela tira um tiro só? Ela tira seguido, atira o full! Aqui, ó! Se você apertar o gatilho... Quantos tipos de tiro ela tem? Ó! Aqui, ó! Se você apertar o modelo dela aqui, ó! Uma vez aqui, só até a primeira aqui, ó! Ela dá um disparo! Se você apertar até o fundo aqui, ó! Ela já dá rajada! Daí não para! Aí não para! Vixe! Aí é bolinha... Dá pra fazer trau, trau, trau também ou não? A bolinha só até acabar! Dá pra fazer também! Aqui até a bolinha acabar! No magazine dele aqui, ó! Cabe 300 bolinhas! Vixe! A bolinha! Mas dá até pra colocar a mira nessa também? Ó! Nessa daí não dá pelo sistema dela aqui do... Da mira dele, né? Não dá, filho! Mas tem mira aqui, filho! Ah, mas você quer comparar? Vou ver se dá pra me mostrar pra vocês o jeito que é a mira dela! Rapaziada, não sei se a câmera tá mostrando muito bem, mas olha lá dentro! Tá vendo que tem a mirinha lá? Ó! Tá mirada lá no manequim! Mira no manequim! Joga... Ai! Desmirou do manequim! Desmirou do manequim, olha lá! Tá mirada no manequim, mano! Tá dando um desfoquezinho bem ali em cima, mas é por causa da lente, mano! Tá muito perto a lente disso aqui, tá ligado? E não consigo mostrar! Mas vocês dizem que mostra perfeito! Agora eu tenho que... É o momento de eu parar, pensar um pouco! Tem outra aqui, essa aqui também, eu já vi no joguinho já, hein? Ó! Essa aqui tá sem o pente aqui, ó! Vão um pentão nela! Essa aqui é doida, hein? Tem uma outra aqui com mira também! Mano, tô perdido! Eu não sei mais nada! Não sei mais qual que eu pego aqui! Sério, já tô em outro norte! Essa aqui, cara, ó! Chegou aí recente aí na loja, ó! Modelinha MP7! Deixa eu ver! MP7! Ó, colocar aqui um funcionamento em cima dela aqui, ó! Colocou o magazine dela, ó! Ela tem sisteminha retrátil! Eita pega! Puxou aqui, ó! Fechou! Faz parinho! Ó! Tá vendo? Ela tá sem o gás! Vamos colocar um gásinho pra vocês verem o barulho aqui, ó! Vamos ver! Ele deu uma carregadinha nessa daqui, que ele falou! E olha isso! Deu a primeira engatilhada! Foi! Foi a bolinha! Ainda aqui, ó! Se travar o dedo! Se travar o dedo! Você vai morrer! Forte pra caramba essa aqui, cara! Chique pra caramba! E essa daí? Essa aí é qual? Cara, essa daqui, ó! Modelão PT-92! Chique, cara! Pô, essa aqui parece de verdade, né? Não, essa daí mesmo... Olha isso, rapaz! Pezinho real! Igualzinho de verdade! É bem pesada, mano! Bem pesadona! Essa daí é o modelinho! E aqui você vai... Tô, 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 tô! Só nas bexiguinhas de Airsoft, ó! Pô, pô, pô! O que você virou aí o determinador do futuro? Hasta la vista, baby! Posição de segurar a arma aqui, ó! É essa, né? É essa, sim! É essa, né? De certo! Pão, 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 pão! Um cara desse protegendo o Brasil não ia dar certo, não, mano! Vocês acham? Como vocês iam confiar o Brasil na mão de um cidadão desse? Olha lá! Como? Não consegue colocar nem um cidadão, né, hein? Rapaziada, eu tô quase decidindo aqui e eu pensei aqui, não vai ter votação não, tá ligado? Porque eu já andei fazendo votação da cor da XJ, da cor do Uno, então hoje, né, eles vão escolher aqui uma Airsoft pra nós levar e a gente vai testar ela lá em casa. Você tá pegando seu kit aí de defesa, seu colete, seus negócios? A galera aí vai assustar, ó, né? Porque você andou trolando eu, né? Dá pra me dar uma trollada agora, né? Vou comprar Airsoft, né, né? Olha aqui pra você, ó! É, coitado, não vou nem mostrar o que eu tô levando aqui pra você, rapaz! Esse cara é ligeiro! Esse cara é ligeiro! Mano, primeiro Airsoft, se vocês achar que eu devo comprar outra pra gente fazer alguma outra coisa, vocês me falam, tá ligado? Mas eu vou fechar o negócio aqui e chegando lá em casa, eu mostro pra vocês. Mano, foi difícil escolher, mas tá aqui minha nova Airsoft e eu vou mostrá-la pra vocês e a gente já vai testar ela. Que nada mais, nada menos do que AWP, né, mano? Ou AUG, não sei como que fala aqui, ó. Ela é uma sniper, né? Mano, ó, tem aqui na caixa certinho. Tá ligado? Ó, tem uma bichinha aí, ó. Aí, rapaziada, tem uma bolinha perdida ali, ó. Ó! Nossa Senhora, fi! Ó! Mano, que bagulho louco, velho! Comprei aqui algumas bolinhas, né, mano? Ó, comprei logo dois pacotes de bolinhas, né? Metei bolinha pra todo lado, um carregador rápido e uma máscara que não podia faltar nessa brincadeira. Olha a máscara que eu comprei. Nossa, fi, cê é louco, mano! Olha isso, velho! Olha isso! Dois oclinhos aqui também, né? Pra nossa proteção, né, rapaziada? Porque não sabe, vou uma bolinha no olho aí, ó, machuca, mano. Já viu, né? Dois oclinhos. Eu montei um circuito aqui pra me dar uma treinada. Então, vamos começar. Vamos testar nossa nova Airsoft, nossa AWP. Lembrando que ela dá pra atirar de longe também. Então, se eu quiser acertar alguém que tá lá do outro lado da piscina, eu consigo. Cês viram pela mira dela lá na loja, né, mano? A mira dela é perfeita. Então, mano, vamos começar isso aqui. Nosso primeiro aqui. Ó, já acertei. E vamos ver quantos que dá certo aqui, né, mano, nessa brincadeira, né? Ó! Uou! Mais um, mais um. Uou! Mais um, mais um. Uou! Hehe! Moleque! Ficou interessante isso aqui, hein? Eita, pega! Tem que dar uma carga disso. Boa! Aqui, ó. Aqui tem logo dois. Hum! Uou! É, moleque! Qual que tem aqui agora? Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano. Ai, meu Deus. Não sei se é a arminha. Não tô acostumado. Ó, vou atirar nela de cheio. Aí. Tem que ser mais de perto, tá ligado? Eu acho que ela tá muito fraquinha já a bateria. Então, por isso, não tá dando muito bom, tá ligado? Vira. Vai certinho. Mano, é essa aí, ó. Minha primeira airsoft, tá ligado? Eu tô precisando dar um treino nela, pra conseguir aprender a mexer nela certinho, mas a bichinha é bruta, hein, mano? E bom, vamos testando isso aqui. Vou aprender a usar ela, né, mano? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que eu devo arrumar outra airsoft pra gente brincar. Deixa aí nos comentários, eu vou estar de olho, vou estar lendo tudo, beleza? E bom, por hoje é só. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Amanhã eu tô de volta, tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!